10, mais 5 que eu tô devendo, mais 10, e 15 que falta, 25, 40. O que? Falta 40 anos pra mim sair ainda dessa prisão? Ah, mas eu não vou ficar aqui mesmo, eu vou levar comigo o meu porrete e vou sair daqui de dentro de qualquer maneira. Olha, vamos lá galera, dentro dessa prisão eu não fico! Seu guarda, você pode me vigiar o tempo que você quiser, mas vocês fizeram algo de errado. Vocês colocaram um duto de refrigeração dentro da minha cela. É por aqui mesmo que eu vou sair, não vou esperar por ninguém. Ó, duto de ventilação, aí vamos nós, você pode ver que... Na hora que eu ia falar assim, pode ver que nós somos formados em parkour. Vamos com calma, não vamos apressar, né? Como diz o ditado, não vamos passar o carro na frente dos bois. Vamos com bastante calma. Opa, alguém caiu ali. Tem mais gente tentando fugir, galera. Eita! Não é só eu que tô tentando sair daqui não. Ah, tem uma menina aqui, ó. Ei, amiga, beleza? Vambora, cara. Ela é de número A300, mano. Vamos sair por aqui, cadê? Oh, 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 oh. Olha ele aí, galera. Deixa eu usar aqui minha corrida. Correr mais do que ele, subir as escadinhas, sair da frente dele, ele não consegue subir aqui em cima. Aí, 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 sobe sim. Meu Deus do céu. Corre! Ah, menino, vem cá agora. Vamos ver se ele andou. Ih, ficou lá em cima. Tem mais pessoas fugindo dessa prisão. Essa prisão não é o que você pensa. O meu negócio é sair daqui... Opa! Se eu cair lá embaixo, eu caio em cima do guarda. E não vai ser legal. Tem uma menina ali que já saiu com um foguete daqui de dentro, minha filha. Não quer esperar, não. Ela deve ter mais tempo de prisão do que eu. E o Otamin não quer esperar, não. Quer dar o fora. Deixa eu dar uma olhada que eu vou arrumar aqui. Oh! Alguém já cavou um buraco aqui. Adiantou a nossa passagem? Uai! Embaixo da prisão tá desse jeito, mano. Ih! Olha que essa prisão foi construída. Meu Deus do céu. Vambora, né? Vamos seguir aqui com as nossas habilidades parkour. E dar o fora, cara. Se cair dentro daquela lava ali, você já era. Lembre disso. Ó, a menina tá aqui na minha frente. Ela tá até com a roupa do presídio. Essa aí tava na solitária, mano. Ai, ai, ai. Ih! Acho que você tinha caído lá dentro, menina. Caiu sim, ó. Caiu sim. Achei que você tinha caído lá dentro. Não, você caiu. Eu te aguardo, tá? Pode vir. Ela vem lá atrás. Lá eu vou ir andando na frente dela. Porque aí eu vou adiantando o nosso caminho. Nossa caminhada. Ô, cadê a saída? Ah, a saída tá aqui. Uhum. Será que eu não tô entendendo? Parece que essa prisão de segurança máxima foi construída em cima de outra prisão medieval. Ô, 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 ô. Ai, é. Tá correndo até do cara lá, ó. Deixa eu dar o fora daqui. Quando ela tá distraído com o outro cara, mano. Sobre as escadas. Ixi, tá quebrado, menino. Ainda bem que nós aprendemos a fazer parkour. Ó, o cara tá passando um aperto lá na mão do guardinha lá, mano. Só que o que eu não tô conseguindo entender é o seguinte. Tá parecendo que a prisão, uma prisão normal, ela foi construída em cima de uma prisão medieval, cara. Uai. Ei, meu Deus do céu, o elevador tá quebrado. Agora eu vou ter que escalar até ali em cima. Em caminho. Vamos subir, ó. Vamos sair daqui. Não tem problema. O meu negócio é sair daqui de dentro. 40 anos preso? Não, 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 não. Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Eita. Vambora, menino. Vambora. Ó, tem pra cá e tem pra lá. Tem pra cá e tem pra lá. E aí, vai conseguir pular aqui? Tem que fazer aqui. Pular. Uh. Cara, que velocidade. Ota. Ai, ai, ai. Já caí de primeira. Agora eu vou sair daqui. Vambora. Eu acho que é por isso que tava tão fácil, galera. Sair daqui. Os guardinhas não estavam preocupando não porque essas partes aqui são difíceis. A gente pega a velocidade extrema, mas não consegue ter controle das pernas. Vamos com cuidado. Isso, menino. Tô tendo bem. Pra falar a verdade, tô tendo tão bem que eu tô até... Até... Ai, ai, ai. Antes que eu caí. Tá indo tão bem que eu tô até assustado. Isso, garoto. Olha, meu jogo deu uma bugada no alto, menino. Tem tempo de eu descer pro outro lado e eu caí, mano. Vamos lá. Uh, 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 uh. Deixa eu ir aqui dentro. Na beirada. Ai, meu Deus do céu. Falta uma só ali, ó. Uh, 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 uh. Meu coração foi a mais de mil aqui, cara. Não sei nem como eu passei. A velocidade ali é extrema. Ah, brincadeira, ó. Agora, a velocidade baixou tanto que eu tô sentindo até uma lesma. E agora? O que eu tenho que fazer aqui, menino? Vambora. Quem é os vizinhos? Uai, o que é isso? É um ninja gol? Eita. Um médico biruta? Ih, meu Deus. Parece que eu tô na sala dos psiquiatras. Deixa eu embora por aqui, ó. Deixa eu dar o foda aqui. Eu só tô preso pra ficar 40 anos aqui dentro. Eu não vou ficar de jeito nenhum, né? E agora? O que eu faço aqui, minha gente? Passa por esse obstáculo aqui que o vento quase joga. Nós ensinamos aqueles espetos ali. Essa prisão, ela é torturosa. Olha lá. Você cair ali embaixo ali, meu amigo. Não sobra nada. Ai, ai, ai. Deslizando devagar, você consegue. Não vamos entrar em pânico. Porque o pânico faz a gente perder. Isso, menino. Estamos indo bem, gente. Estamos indo bem. Não pode reclamar. Eu não falei que ia doer? Eu não falei que ia doer esse cais lá embaixo? Vamos lá. O jogo não buga. Ai, meu Deus do céu. Quase deu ruim. Quase deu ruim, galera. Eu tô tentando seguir aqui um padrão. Hum! O jogo tá dando uma leve bugada, mano. Tá complicado, tá? Aí quando buga assim, você fica meio perdido. Ó, vamos lá que agora vai dar certo. Agora tem que pular onde caiu. Vou pular nesse rumo aqui. Porque se eu cair, eu caio em cima dos outros dutos que tá logo abaixo, né? Logo abaixo de mim. Ah! Até que enfim. E agora? Mais dutos de vitilação não, pelo amor. Pelo amor. Pelo menos essas caixas aqui são maiores. Ai, 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 ai. E aí? Ah, não. Eu prefiro perder aqui, ó. Ai! Vamos lá, gente. Gente, eu quero concluir o ciclo completo da prisão, cara. Se eu desistir aqui, sabe o que vai acontecer? É a mesma coisa se eu não tiver saído da prisão. Eu quero liberdade. Eu quero ver o sol nascer na beira do mar. É isso que eu quero. Não quero ficar preso aqui, não. Vamos lá, gente. Tem mais gente vindo ainda. Vem que eu não tô sozinho. Isso não buga, jogo. Não buga. O jogo tá dando uma leve bugadinha, cara. Aí o que acontece? Quando ele buga assim, você já viu, né? Eu não consigo saltar, não consigo pular. Ai, meu Deus. É difícil, mas... Isso, menino. Agora deu foda aí. Deu foda. Deu foda. Pelo menos dentro do dudo de vitilação não tem lugar pra me cair. Isso. Agora pra onde que eu vou aqui, hein? Ó. Já falta. Só me falta a vessa. Só me falta a vessa. Ó, tem um negócio aí que vai me soprar pra lá. É muito rápido. Ai, tá, menino. Ai, caí. Já era. Mas agora eu já sei como funciona. Lá atrás, cara. Não tem checkpoint desse negócio aqui não. Olha lá. Voltei lá nos dudos de ventilação novamente. Ai, meu Deus. Eu vou perder sempre. Vou conseguir acabar esse jogo nunca. Esse jogo parece interminável. Parece que eu estou condenado a cumprir 40 anos de prisão nessa prisão aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. Tem na noite que eu vou conseguir ir sem perder. Vamos lá, gente. É só essa chance que eu tenho, cara. Só. É. Essa chance. Quanto que eu pensei que eu ia cair ali, ia tudo por água abaixo. O jogo está bugando, gente. A internet está ruim. Alguma coisa está acontecendo aqui. Não está me deixando passar a minha fase de jeito nenhum. Deu pular. O meu jogo buga. Vamos ver se agora ele vai bugar ou vai deixar eu passar essa fase logo. O que é que está sendo a fase do terror para mim? Isso, menino. Vamos lá. Vai, vamos lá, gente. Bugou na hora. Não. 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 Bugou. E eu voltei lá atrás. Última tentativa. Eu já estou ficando injuriado com isso. Eu já estou quase falando assim. Vou cumprir meus 40 anos de cadeia. Não consigo sair de jeito nenhum, cara. Pelo amor. Ó. Uma. Que o jogo está travando, cara. Não sei porquê. Não sei se tem muita gente jogando ao mesmo tempo. Mas só sei que está bugando. Pô. Vê que está dando umas travadas. Aí eu não consigo. Aqui eu pulo. Eu não pulo. Entendeu? Não sei se você conseguiu entender, mas é isso aí. Quando eu pulo, eu não pulo. Agora vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo agora que nós queremos sair daqui, ó. Vou descer já de uma vez. Isso. Isso. Ó. Aí, ó. Não pulou. Não pulou. Eu vi. Ai, joguinho. Está judiando de mim. Vai ter que ter a parte 2. Vai ter que ter. Eu vou voltar depois. Vou ficar aqui dentro desse do de ventilação. Vou dormir aqui dentro. Vou morar aqui dentro. Quem passar por aqui e conseguir sair, eu vou pegar ele. Depois eu volto, galera. Parte 2. Parte 2. Eu vou voltar e vou sair de dentro desse do de ventilação. Talvez na próxima o meu jogo não fique bugando. Eu vou voltar. Eu vou voltar.